Pior. Agora, Pondé, é a maior distribuição de rendas que o país já teve notícia. São mais de 120 bilhões distribuídos. Nos bastidores dizem que esse feito já provoca ciúmes no Congresso Nacional. Olha, sem dúvida nenhuma, o Estado gastando dinheiro com quem de fato é pobre, pode soar estranho para quem estava acostumado a usar esse dinheiro embaixo da mesa. Mas eu fiquei pensando aqui na matéria, imagine essas pessoas que pegam essas filas para pegar 600 reais, imagine essas pessoas sendo multadas porque estão andando na rua. Porque vem alguém assim da elite e fala assim, não, porque na Espanha se multava 300 euros quando a pessoa saía. Na Itália se multava, sei lá, 250 euros quando ela saía. Como isso é fazer com essas pessoas que ficam na fila, correm risco de vida, passam por toda essa parafernália, recebem 600 reais, aí de repente você pega ela na rua e multa ela em 300 reais. Então, assim, é isso que eu falava um pouco antes sobre o caráter sociológico da epidemia, entendeu? E às vezes parece que a gente não enxerga isso. E aí E aí Obrigado.